Alô, moçada boa do Brasil e do mundo, filme direito, meu filho, a notícia acontece com certeza. Seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, aparece, contando sempre com a Santíssima Trindade. Essa senhora junto é o apoio de vocês, sem vocês não dá. É claro, a quem, filme direito, meu filho, continue... Bom, Santíssima Trindade, essa senhora junto, quem está conosco com eterno contentamento e conto com a sua ideia construtiva, mando os vídeos para quem precisa, por favor, esquece de falar. Bom, a ficha anterior, onde continua, Google, Copa Paulista de Futebol 2x4, Começar o Futebol Clube de Ribeirão Preto 0, um Atlético Monte Azul, encerrado, sábado, 14 de setembro, 2x4, quartas e final, jogo 2x2, total com jogo de ida, 1x0, gol, Marcos aos 10 minutos, GC, 4 cartões vermelhos para o Atlético Monte Azul, DH Silva aos 63 minutos e GC Silva Salles aos 66 minutos. Pelo comercial, acho que é T, Siqueira dos Santos aos 63 minutos e GA Silveira aos 66 minutos. E aí, torcedor, o que vocês acharam? Tem mais? Fique na bota. E aí, torcedor, o que vocês acharam?